E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal do Professor Tech para mais um vídeo. Muito obrigado por que você está aqui. Estou de gorro de Natal, tá? Dezembro está aí. É a época do ano que eu mais amo de todos os feriados, tá? Adoro Natal, ainda sonho em passar o Natal num lugar que respira e vive Natal. Não aqui na minha cidade, que aqui é horrível Natal, tá? Bom, mas vamos falar aqui do nosso tema de hoje, que é sobre o The Fish, tá? Mas antes, peço a você, deixe seu like, deixe seu comentário, deixe aí tudo que você deseja perguntar sobre Pokémon GO. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, para você poder ajudar aqui o Professor Tech. E como sempre, tem uma aba aqui de membro, se você puder se associar aqui ao canal, você vai ter benefício. Bom, o nosso membro Master, ele recebeu o benefício dele desse mês de novembro, de novembro que passou, né? Que foi o seu pedido de Pokéstop que ele fez em novembro, já foi feito e foi aceito, foi muito rápido. Foi feito, foi aceito e ele já tá com a sua Pokéstop lá na rua da sua casa de boa, tá? E agora em dezembro, como ele vai renovar o seu cadastro aqui no Membros, ele vai ter direito a fazer um outro pedido em qualquer lugar. Pode ser na mesma rua, pode ser na mesma cidade, pode ser em qualquer lugar, pode ser pra um amigo. Enquanto ele for membro aqui do canal, ele vai ter direito a realizar pedidos de Pokéstop, tá? Então, se você quer saber mais sobre isso, dá uma assistida aqui no vídeo sobre os benefícios dos membros. Nós temos três níveis de membro. Então, nível 2, que é o nível que você pode realizar pedidos de Pokéstop aqui comigo, tá? Claro, se você ainda não realiza pedidos de Pokéstop, se você não chegou no nível 38, tá? Então, dá uma olhadinha aí na aba de membros, tá? Ajuda o canal que a gente ajuda você. Bom, partindo pro tema sobre defeat. Defeat, Pokémon GO e atualizações. Nós sabemos que Pokémon GO sempre traz atualizações forçadas ao jogo. Ele tem várias atualizações, tá? Tem aquelas atualizações que você não precisa atualizar, que é tipo correção de bugs, pequenos bugs, ou então algumas coisinhas assim, né? Que ele manda pro jogo. E tem sempre aquela grande atualização forçada, né? Atualização forçada, você não tem jeito, você tem que atualizar o jogo. Nós tivemos uma recentemente agora, eu acho que é a 0.193.1. Foi uma atualização forçada e todo mundo teve que atualizar o jogo, tá? E, depois dessa atualização forçada, já teve uma nova atualização. Essa não é forçada e você não precisa atualizar. Só se você quiser, né? Bom, então, sempre que tem essa atualização forçada, tem gente que vem nos comentários dos vídeos. Professor Tech, meu defeat parou nessa atualização nova. Não tô conseguindo usar o defeat. O que eu vou fazer, o que eu faço, o que eu faço? Bom, galera, eu vou agora mostrar pra vocês algumas dicas, tá? Não são certezas. Como você sabe, o defeat, ele não tem o sistema de configuração próprio. Assim, ah, vou mexer nas configurações do defeat, vou alterar isso, vou alterar aquilo. Não. O defeat é só colocar a conta, conectar e colocar pra rodar. Pronto, é só isso que você tem que fazer. Mas você pode tentar refazer com que todo o sistema dos aplicativos, tipo assim, dê um restart novamente. Bom, a primeira coisa, sempre que você tem uma atualização forçada do Pokémon GO, eu recomendo. Você abra o jogo, abre o jogo, tá? É a primeira coisa que você tem que fazer. Ao abrir o jogo, você vai em configurações e verifica se a sua sincronaventura tá ativada, galera. Porque já aconteceu comigo de ter uma atualização no Pokémon GO, uma atualização forçada, atualizar o jogo e a sincronaventura desativar. Aí você tem que ir lá e ativar novamente. Já aconteceu, já falei isso aqui em outros vídeos. Então, verifica a sua sincronaventura. Sempre verifica a sua sincronaventura. Principalmente, galera, se você tem mais de uma conta, se você joga com mais de uma conta no mesmo celular. Por exemplo, eu jogo com duas contas no meu celular, mas em aplicativo separado. Se você só tem um aplicativo no celular e joga em várias contas e você tem que ficar logando e deslogando as contas. Quando você desloga uma conta e loga outra, a sincronaventura é desativada. Então, se você está jogando em uma conta, deslogou ela e logou outra conta, a conta secundária. E você colocou o office para chocar ali na conta secundária e você vai lá e ativa o defeat. Mas você esquece de ativar a sincronaventura no Pokémon GO, não vai funcionar, galera. Então, sempre que você trocar de conta, religue a sincronaventura, tá? Então, esse é o primeiro passo. Se não deu certo, nós vamos para uns outros passos, que é lá no Google Fit. Olha só. Então, vamos aqui pegar o nosso Google Fit. Nosso querido Google Fit. Por isso que eu digo para você, sempre deixar o Google Fit instalado. Então, você vem aqui no Google Fit, ok? De boa. Esse aqui é o nosso Google Fit. Deixa eu só... Cadê? Ah, tá aqui. Esse aqui é o nosso Google Fit, ok? Você vem aqui em perfil, tá? Clica em perfil. E na parte onde tem essa fotinha nossa, tem uma configuraçãozinha em cima. Tipo uma rodinha de configuração. Você clica lá. Você vai abrir esses itens. E bem aqui tem gerenciar apps conectados. Você clica aqui. E vai agora... Você vai ter todos os apps conectados na sua conta Google, tá? Que está logado aí no seu celular. E... Então, esse aqui que apareceu, não é da conta Google lá daquele jogo, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar a conta Google daquele jogo. Você vem aqui e procura a sua conta Google, ok? E veja como vai mudar aqui a questão. Olha só. Viu? Mudou. Eu tenho aqui todos esses apps conectados naquela conta Google, certo? Então, eu tenho aqui The Fit, FakeSync, FitRes, PokéWalk, Pokémon GO e StepMe. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que deslogar eles. Então, vou deslogar o The Fit. Você clica lá. Você clica no aplicativo e coloca aqui, ó. Desconectar. Tem certeza? Ok. Desconectei. Tirei o The Fit do Google Fit. Agora, eu vou tirar o Pokémon GO. Desconectar. Ok. Desconectei o Pokémon GO do Google Fit. São os dois aplicativos que eu uso. Mas, não para por aí. Agora, você vai ter que ir lá no Pokémon GO. Ok. E vai no aplicativo do Pokémon GO que você usa. Certo? E você vem aqui. Segura e vai em informações do aplicativo. Você vem em informações do aplicativo. Em armazenamento. E vai limpar os dados do Pokémon GO. Olha só. Limpei os dados do Pokémon GO. Ok. De boa. Não apaga a sua conta. Ok. Fechou tudo. De boa. Agora, vamos reconectar tudo. Para fazer com que... É o que eu digo. Que os aplicativos voltem a se falar. Então, primeiro é o Pokémon GO. Quando você abrir o Pokémon GO, vai pedir as suas contas. Aí, ele vai pedir todas as permissões do aplicativo. Essa é a parte interessante. Então, vamos lá. Olha só. Vou aqui abrir o meu Pokémon GO. Ok. Ele vai pedir... Novamente, você coloca a sua idade, né? Aquela questão lá. Olha só, tá? Aí, você coloca aqui. Qualquer idade de maior de 18 anos, eu sempre coloco a minha. Tá? Para quem quiser saber aí. 6 de fevereiro de 82. É onde? É quando eu nasci. Confirmar. Ok. Deixa eu agora aqui eu trocar a tela. Porque eu vou ter que colocar a senha, né? O meu e-mail. Jogador existente. Entrar com o Google. Então, aqui. Só deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês. Olha só. Deixa eu colocar aqui. Cadê? São tantas telas que a gente tem que saber qual usar. Tá? Então, só um pouquinho. Ah, não. Não. Aqui não. Essa daqui, rapaz. Não. Nessa aqui não. E isso aqui. Olha só. Só para mostrar para vocês. Ao ligar o Pokémon GO, entrar com as suas contas, ele vai pedir todas as suas permissões. Olha só. Permitir que o app do Pokémon GO acesse seus contatos. Permitir. Ok. Agora, vem o quê? Vem a conta Google. Coloca a minha conta Google. Ok. De boa. Coloquei a minha conta Google. O que vai acontecer agora? O Pokémon GO vai pedir todas as permissões. E numa dessas permissões é a permissão da atividade física. Tá? Então, vamos ver aqui. Olha só. Está carregando. De boa aqui. Olha só. Permitir que o app do Pokémon GO acesse o local do dispositivo. Permitir durante o aplicativo. Ok. O uso do aplicativo. Permitir acesso a fotos. Ok. E agora vai pedir todas as permissões. Olha só. Isso. Agora, você vai lá em configurações do Pokémon GO. E vai ativar a sincronaventura novamente. Tá? Você vai ativar a sincronaventura novamente. Ativar a sincronaventura. Ligar. Aí, ele vai fazer esse pedido aqui. Permitir que o Pokémon GO acesse o local do dispositivo o tempo todo. Aí, você vai colocar o tempo todo. O meu aqui é o primeiro. Permitir o tempo todo. Cliquei. Permitir que o Pokémon GO acesse sua atividade física. Olha só aqui. Permitir. Ok. De boa. Sincronaventura ativada. Bacana. Tá tudo conectado aqui no Pokémon GO. Tá? Então, o que você vai fazer agora? Você vai agora... É... Ir lá no defeat. Certo? Você vai no defeat. Pra que você possa conectar o defeat agora. Então, você vai abrir o defeat. Ok. Você vai ver que o defeat vai estar sem conta nenhuma. E vai pedir a conta Google. Então, vamos colocar a conta Google do jogo que você está jogando. Tá? Sempre lembre disso. Então, vou conectar aqui. Conectei. O que ele vai fazer? Ele vai pedir as permissões. Olha só. Tá? Tá aqui. Conceder a permissão no episode defeat. Ok. Permitei a outra decisão. Ok. Tá? Então, ele vai dizer aqui. Deixa eu só colocar aqui pra não mostrar o meu e-mail. Então, ele vem permitir. Aí, você vai ver aí que você vai... Tá aí colocando. Olha só. Permitir tudo. Ok. Permitido. Pronto, galera. Tá tudo conectado novamente. Google Fit, defeat e Pokémon GO. Você pode voltar lá no Google Fit. Olha só. Você volta aqui no Google Fit. Tá? E você vai verificar que tá tudo conectado novamente. Deixa eu só colocar aqui. Isso. Olha só. Vamos ver aqui no perfil. Gerenciar aplicativos conectados. Ok. Olha só. Tá tudo conectado novamente. Defeat e Pokémon GO aqui conectados. Ok? Bom. Agora o que você vai fazer? Ligar o Defeat. Só falta isso. Só liga o Defeat. Vamos lá. Olha só. Pronto. Ligado. E esperar, galera. Tá aqui. Olha só. Ativado aqui. Sincronização Defeat ativada. Nem lembro se eu coloquei algum ovinho lá pra chocar. Olha aqui. Tem um ovinho aqui de 5km. E ele vai chocar de boa porque está tudo ativado. Então, é isso que você tem que fazer, galera. Eu não vou deixar esse ovinho chocante. Mas não vai demorar demais. Mas é isso que você tem que fazer. Sempre que tem uma atualização forçada e você tem algum problema no Defeat, você reconecta e conecta tudo novamente. É só o que eu posso dizer pra você fazer. Se isso não funcionar, aí meu amigo, testa outros aplicativos, tá? Mas é isso que você tem que fazer. Um abraço pro Sutec. Espero que tenha ajudado. Se ajudou, deixa o like, galera. Eu enrolei algumas palavras. Me desculpe, porque já são tarde da madrugada aqui. E é o horário que eu tenho pra gravar vídeo. Então, um abraço do Professor Sutec. Até a próxima, se Deus quiser. Fui.